Levanta Maria, acorda Manuel, vamos comprar louças na Lua de Mel. A loja Lua de Mel é hoje uma tradição. Vende peças e conserta sua panela de coisinha. Em louças e alumínios, só vende qualidade. E o preço é o melhor que existe na cidade. Levanta Maria, acorda Manuel, vamos comprar louças na Lua de Mel. Loja Lua de Mel, Avenida Paraná, 502.